Ele ou ela entra pra te ver online? Pensa nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa entra pra ver se você está online? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, essa pessoa entra sim pra ver se você está online. Essa pessoa pensa muito em você, não tira você dos pensamentos, e é uma pessoa que deseja muito resolver uma questão com você. E vem melhoras aí, tá? Vocês vão ter a oportunidade de conversar. Pra quem não está junto, vocês vão se acertar. Pra quem está junto, essa pessoa fica te vigiando por ciúmes. Opção 2 é o cristal rosa. Se ele ou ela entra pra ver que você está online, ou se entra, essa pessoa te vigia totalmente, tá? Existe amor. Essa pessoa entende que você é dela ou dele, e não vai dar espaço pra ninguém. Essa pessoa fica te vigiando. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. é o 2198-655-675-6968-6298-6758. Eu vou ter o 3198-6758-655-6758-6558. Eu digo que você está novas pela questão. Eu digo que você está ao gaúl, eu digo que você está novas pela minhaproductão. Eu digo que você está. Eu digo que você está novas do tom près de algozinho, eu digo que você está novas do que eu acho. Obrigado.